Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, estamos aqui de volta em Letópolis Pra quê? Pra esfuminar o escaravelho, não consegui no episódio passado, véi Muito complicado, meu level tava um pouco baixo, tá? Eu joguei e fiz algumas missões paralelas e subi um pouco de level Isso vai melhorar um pouco mais e vai facilitar um pouco mais as coisas, tá? Então vamos lá, sem enrolar, lembrando que pra você que é inscrito fiel Já dá aquela fortalecida logo no início do vídeo aí com like Demorade, vamos tentar um acesso aqui por cima Deixa eu só mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu consegui, tá? Essa montaria, Glória Ardente, que eu acabei comprando Eu acabei comprando ela, a mula, né, mano? Acabei comprando essa mula, não, essa égua, na verdade Achei ela muito bonita, então eu resolvi comprar ela E aqui eu consegui alguns escudos Nada demais que diferenciasse tanto daquilo que eu tinha Esse escudo de bronze aqui, ele tem uma qualidade muito boa Muito significativa Comparado ao que a gente tava usando antes, tá? Essas armas aqui de corpo a corpo eu consegui essa espada de Ptah Que, por sinal, ela é top demais Mas infelizmente a gente só pode usar no nível 18 Então, a gente não pode usar pelo menos por enquanto, jovens Então o que eu fiz? Eu peguei, né, a Vox Populi E eu customizei a Vox Populi pra ela dar mais dano, certo? Ela tem uma taxa de acerto crítico, multiplicado, dependendo do combo que a gente dá E um carregamento instantâneo, acredito, na hora da estamina Sobre habilidades, eu não mexi em nada Tá a mesma coisa, tá? Então vamos lá, a gente tá com a Vox Populi E vamos colocar armadilha nessas... O quê? Opa, 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 opa Não, 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 não Deixa ele vir Vou tentar derrubar ele com uma só Mas com uma só a gente não vai conseguir É, mas assassinando ele a gente consegue E vocês lembram que antes, mano, a gente não conseguia Vamos envenenar isso aqui Não, mas se bem que ninguém vai vir por aqui, né Vocês lembram que antes a gente não conseguia fazer isso, velho O level tava baixo, tá ligado? A gente dava esse ataque de assassinar E ele não dava o dano mortífero, tá ligado? Infelizmente Esses caras level 19 aqui, ó A gente já consegue derrubar eles com uma só Eita, aqui que a galerinha tá meio Nossa, o outro ali tá meio Mano Não, vamos matar ele Já mil e seis, velho Ele não morreu, velho Não morreu, mãe morreu Velho, a gente tá dando muito dano com essa Vox Pop Se esses caras vieram trocar quase... Não, deixa ele Vou fazer questão de seguir ele Porque ele acendeu o Brasileiro, velho Vai lá, parceiro Acende o Brasileiro Porque o negócio tá... Isso, acende o Brasileiro Vai lá Ali Acende o Brasileiro mesmo Isso, parzinha Acendeu e morreu Maravilha Eu vou indo bem aqui Pelo que parece ele não vai durar muito tempo Vocês sabem que a gente vai descer Olhe por mim Para que eu ache meu lugar entre as estrelas eternas Para que eu não morra jamais Vamos descer a janelinha ali Que dá pra gente... Quer ver? Opa, vamos voltar pro livro Beleza Já adentramos onde a gente tinha vindo antes Que por sinal A gente não conseguia matar o cara Tá ligado? Ele tá de costa Ele tá de costa Mas não vai dar pra matar, velho Sai Nossa Beleza Mas agora ele morre Vou tentar dar uma flechada múltipla A equipe ali Joga aí no chão Chega, porra Ai, caralho Ele me acertou Deu um golpe certeiro aqui, velho Opa Vou aproveitar pra acertar o molekote, né? Tá dano em todo mundo aqui Sai Não Nossa, cara É que tipo assim, ó A gente tá dando um dano significativo no cara Mas eles estão indo muito, velho Esse arqueiro Pudido Você vai cair, velho Sai Sai Ah, mano Não acredito, cara Ele acabou me dando um ataque especial Em seguida Caramba, velho Mas vocês viram que já tá A gente já tá conseguindo dar um dano muito Significativo no cara Tá ligado? Se a gente for por cima lá e já dá um ataque por cima Véi Já vai massacrar a vida dele Vamos tentar fazer isso de cara, já? Tenho que tomar cuidado por aqui Nossa, esse templo de Horus aqui tá bem difícil, hein, galera? Vamos tentar só subir aqui, ó Cadê o... O problema é com o braseiro, né, velho? Se eu acertar ele, o braseiro vai ser aceso Então vamos tentar pegar o braseiro mais próximo aqui Pra não deixar que eles chamem a atenção Não pode descer A gente coloca a armadilha aqui E agora fica tranquilo Vou tentar pegar esse cara aqui O que? Vou estripar você Mas sobe aqui então Aí você vai ficar aí Ligeiro, hein Ó Acho que eu queria mesmo Bem pertinho Já era, papiro Vamo lá Não, desce, véi Que droga, hein Ó Ó, deuses Sorriam sobre a minha obra Para que meu nome perdure neste templo por toda a eternidade Ó, mãe Nut Olhe por mim Para que eu ache meu lugar entre as estrelas eternas Para que eu não morra jamais Ó, mãe Nut Olhe por mim Para que eu ache meu lugar entre as estrelas e não morra jamais Ó, deuses Ó, deuses Sorriam sobre minha obra E guardem meu nome Mas é bom ficar no senhor Vai, mano Vai, mano Começa a descer um aí pra mim Rodear de lá Rodear de lá Que talvez a gente consiga pegar em cima dele Descer aqui, ó Já vai arrancar bastante dele Morra Seus cães Te vejo agora Fora das sombras Eu Eu não me escondo em sombras Eu sempre estive diante dos seus olhos Mas eles... Ei, ei Quem é? Ei Não vai escapar assim, sua aranha Beleza A gente já derrubou ele, então Vou estripar você Eu poderia prolongar e saborear a sua morte Mas tenho mais do que não Vai Engole essa agora Engole essa o que, pai? Isso Já vai subindo um atrás do outro aí, vai Ae Já vai envenenando tudo Você devia ter ficado longe daqui Ah, papai, vai cair não? Você não vai... Você não vai... Durar muito... Alguém acendeu o braseiro lá e já explodiu? Agora sim a gente fez um trabalho bem feito, hein, véi Com licença Bom, vamo lá Descer lá Desce, idiota Vamos executar ele Nossa, véi Complicado, hein Então Assim morre um sonho Eu teria feito algo que duraria uma era E o Gupa iria cantar histórias das suas conquistas Eu tenho arrependimentos Nós servimos a poderes superiores Somos todos servos de forças maiores Não há como fugir Sou apenas um na Ordem dos Anciões Esta vitória não lhe trará paz Não é paz o que eu busco Não é pela minha alma que trilho este caminho Serei lembrado pela Ordem dos Anciões Como o descobridor de águas e o construtor de cidades Ou chegará a tempestade E o sonho de Letópolis se dispersará Como poeira Pai Nossa, mano, que dó, véi Eu vou te matar Como você matou meu pai Achei que fosse nosso amigo Eu te odeio Tome conta dele Tente fazer ele entender, se puder Você trouxe sangue e morte para minha casa Estava cega Mas tem de abrir os olhos agora Seu marido era um escaravelho Ele fez isso Seu pai foi torturado e ferido por ele Como foram tantos outros Não! Cabe a você Criar o seu filho E guiá-lo à luz Longe do sangue e das sombras Do legado do pai Nossa Independente, né mano Não queria que o moleque vesse não, véi Sinto muito, filho É Vamos lá Infelizmente, né Ainda mais com o Habitatinho Tipo A gente pegou uma amizade daora com ele lá Ele ficou feliz nessa presença A sequência do DNA da Aya terminou Pode sincronizar com ela agora Hum, maravilha As memórias estão fragmentadas Mas você deve conseguir alguma imersão breve Eu confio em você Tá... Bizarro Vocês lembram que algum Se eu não me engano foi no episódio passado No retrasado Que as memórias da Aya Elas estavam inacessíveis, mano Não dava pra gente acessar elas Agora a gente conseguiu reconstituir as memórias da Aya Então parece que ela vai viver as memórias dela Não sei, né? Vamos ver Igualzinho a batalha de Salamina, capitão Você está cercado Aí vem temista, Clis Assim tudo se acaba GAMOTO 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 Foxidas, por que vamos entregar todo esse tesouro? A gente pode se aposentar em Lesbos com tanto ouro Então, rata do deserto Se esse baú não chegar ao Pompeu, este navio também não vai Vamos rastejar pelo Hades para entregá-lo se for preciso Justo! De volta ao trabalho, seus flacos preguiçosos! Damastis! Meu garoto, mexa-se! Vai, Damastis! Eu sou geloso, meu filho Vamos contratados para subornar Pompeu Salvar a rainha E tomar um reino! Só mais um dia de trabalho para a gente, hein? Engraçado, né, velho? Tipo, toda essa ligação, todo esse círculo de deuses Que a gente já eliminou, né? Mano, desde aquela época, né, velho? Corrupção, um querendo, tipo, ganhar em cima do outro, tá ligado? A parte boa disso é que também Existem as pessoas boas que... Caralho, galera, olha que louco! Ah, um pouquinho de... De Skull and Bones Vocês lembram Skull and Bones? Devagar! Pedras e destroços à frente! Não sou cega, estou vendo o Rochedo Sua terceira viagem? E você já fala como uma comandante? Lógica! Nasci pra isso! Eu gosto de ver essa sua barba pegando saliva, Foxidas! Que não sejamos jogados ao mar! Não é assim que um herói como eu deve morrer! Um herói de verdade saberia nadar pra se salvar! Eu vejo eles! E não vou ser jogada em um escoador por nada! Você só diz isso pra me impressionar! Vamos lá! Coisa bonita, hein? Nossa, só o detalhe desse jogo! Isso é louco! Vamos mais rápido! Vamos lá! Ema aí, galera! Velas no horizonte! Lá! Essas cores não são as de Roma! E que confusão esta rainha mimada nos meteu! Rápido! Navios do Ptolemeu! Obra da Ordem dos Anciões, sem dúvida! E o que eles têm para tratar com Pompeu? Os exércitos de Pompeu darão o trono pra Cleópatra! Eles pretendem impedir que a aliança aconteça! Temos que correr! Vamos lá, então! Barbas de Posseiton! O ar está sufocante de tanta fumaça! Os mares vão virar vapor perto do vulcão! Melhor manter distância se não quisermos pegar fogo! Aquele é o Matana? Ele não entra em erupção há séculos! Não me surpreenderia se explodisse a... Todos preparem-se! Mostrem aos traidores que eles escolheram o farol errado! Tá bom! Vamos lá, então! Pronto pra atirar! Atirando! É! Os indicadores de ataque inimigo! Fleches, laranjas nas beiradas da tela, a gente com direção de disparos, movimentos, segura e... LB, vamos preparar! LB, a gente se prepara do ataque inimigo! Opa... 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 A gente consegue um contra-ataque A gente consegue Nossa, que legal Isso é muito óbvio, hein Onde que o navio se aproximando rápido? Nossa Ah, ali Colocaram o nome da Nossa, bate no meio, vai Vamos pegar esses malakia Mirem na parte traseira Estão cheios de óleo Vão queimar vento bosta Mais força dos remos Vamos partir eles ao meio Mais velocidade Firmes Estão nos atacando Pronto pra atirar Mais devagar Atacar, arregaçar tudo Atirando Estão nos atacando É o último deles afundando E até agora Nenhum sinal do seu romano herege Cuidado com seus comentários, capitão O Pompeu é um aliado necessário E um bom general Não velejamos até aqui Só pra trazer insultos e ofensas Sou quem sou Eu não mudo por reis ou rainhas Deixei minha mulher e filhos pra trás Por uma razão Ninguém me aceita em sã consciência Eu te aceito Nós te aceitamos Alala Estes sem Nautai Já são aceitação o bastante É difícil dizer adeus Pra quem não nos aceita Mas é o único jeito Ah é? O Pompeu estará no lugar marcado Perto da costa de Tera Vamos lá Vamos lá velejar então Abarroar Abarroar galera É É É tipo dar uma velocidade ainda maior Pro navio Tá ligado? Pra gente tipo Dar uma Uma cabeçada no bagulho Tá ligado? Uma velocidade maior assim E jogar o navio em cima do outro Vamos lá Vixe mano Tem navio lá Vem Lá Estou vendo Pompeu veleja o norte Sem pressa Podem ter patrulhas no caminho Está querendo me afastar de uma batalha? Por Hades mulher Claro que não Mas eu não tenho pretensão de morrer protegendo um romano Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo Sabe Você devia mesmo se juntar a... As bombas de fogo Defendo o autorreme de Pompeu Dê um sinal para elas na abordagem Vamos lá Vou ajudar o Pompeu Pronto pra atirar Atirando Devagar agora Vamos Vai Atirando Proteja-se Estamos atacando Rápido Vamos abarroar Boa Atrás ainda dá mais tanto galera Beleza Que mudamos Babões atrás do navio Praticamente a parte oca do bagulho Rápido Atire Víde Víde Pompeu está sob ataque Temos que intervir Pra cima desses desgraçados Desgraçados A gente afunda eles Ou afundamos todos Atirando 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 Protejam-se Vamos atirar Vamos atirar Galera Vamos abarroar naquele ali Mais depressa De pressa Vamos abarroar Estão abarroando Protejam-se Vamos mais rápido Atirando Só resta mais um Trabalho corajoso Esse Parece que você não é só hábil Nas cortesias reais Veja só o que fala Velhote Ou vai descobrir Que lido melhor com espadas Do que com velas Fala merda Pra mulher aí Véi Vamos abarroar Frente com frente Vai Olha É E acabou a batalha Essa foi top Uma boa luta Agora vamos achar um Metrocoides Nunca conheci um general romano Cara a cara antes Não se preocupe Aya Eu vou me comportar Vamos lá Tá falando que a mulher é Dubai Aqui né meu irmão O Egito em guerra civil E uma trireme mercenária Vindo em meu auxílio Em meio a guerra contra César É estranho Por Hades Quem são vocês? Podíamos ter te deixado morrer Pompeu Magno Trago amistosas saudações Da rainha Cleópatra É isso aí A Aya Cleópatra me adula com ouro Agora que já tomei Roma É isso que relações amistosas São para sua rainha? Tentar fazer uma aliança Tá ligado mano? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas Também tem essa honra? Uma aliança com Cleópatra Tem verdadeiro poder Ela quer mais do que um aliado Ela busca um rei Uma amizade valiosa de fato Certo Minha frota logo poderá rumar ao Egito Beleza Pelo que parece a gente conseguiu fazer a aliança entre a Cleópatra E pô meu Mano Da hora hein véi Nossa muito louco Eu já senti um pouco da experiência ali de Skull and Bones Que a Ubisoft também É Acredito que vai ser lançado no próximo ano Vai ser Mano vai ser um puta jogo hein Caramba Beleza A gente conseguiu a A parceria com o Pompeu Então Vamos lá né Emboscada no mar Segure para rastrear Nível sugerido Vinte e oito Dez níveis acima do que a gente estava Enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou Não esquece daquele like Que fortalece demais O crescimento do canal Que vocês estão ligados né véi E compartilha com a galera também Que ajuda muito Tá Na divulgação do canal Então Pelo que parece A gente já Né Conseguiu Fulminar o escaravelho Vou só dar uma conferida aqui nos alvos O escaravelho já era Agora a gente conseguiu Uma parceria Entre a Cleópatra e o Pompeu Isso é muito bom Porque vai fortalecer ainda mais As uniões né Porque Na verdade O que a gente busca É respostas Por trás da vingança Do Baek Tá Que é eliminar A serpente E Então a gente conseguiu Se unir A Cleópatra Porque a Aia servia Na verdade não Ela serve a Cleópatra E através da Aia A gente conseguiu também Servir a Cleópatra E juntou todo esse Alvoroço De máquina De matar Tá ligado Que é Baek Pompeu Aia E Fora né O exército gigantesco Da Cleópatra Vai ser da hora O próximo episódio hein Lâmina Lâmina do Povo do Mar Beleza Então a gente já tá level 18 A gente já consegue algumas coisas Mas ainda A Vox Populi Faz a sua A sua presença né Ela ainda não caiu de nível Perto das outras Enfim galera Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre E muito obrigado Pra você que assistiu Até o final Valeu Falou Tchau Tchau